Esta é a história do dia da Rádio Observador. Gomes Cravinho não sabia da alegada corrupção na defesa? Em cada momento, com a informação que tinha, fiz exatamente aquilo que devia fazer. A 20 de dezembro do ano passado, no plenário da Assembleia da República, João Gomes Cravinho defendia-se e distanciava-se de um caso de corrupção conhecido como Operação Tempestade Perfeita. O ex-ministro da Defesa, agora na pasta dos negócios estrangeiros, foi chamado ao Parlamento pelo Chega. O caso foi conhecido no início de dezembro. Em plena pandemia, as obras no Hospital Militar de Belém ficaram 350% mais caras do que o inicialmente previsto. Só posso lamentar, só posso lamentar, agora que haja quem queira aproveitar politicamente e um processo judicial procedeu e procede de forma escorreita. A Operação Tempestade Perfeita tem 19 arruídos e os 6 que foram detidos a 6 de dezembro estão agora em liberdade. O Ministério Público reconstruiu aquilo que acredita ser o circuito de um esquema que terá lesado o Estado em milhões de euros. Esta é uma história que nos dá conta de alegadas contrapartidas em eletrodomésticos, carros, casas e pelo meio até há registro de um arranjo de um store. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica-nos este caso que pode continuar a dar dores de cabeça ao ex-ministro da Defesa, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Luís. Obrigado, Ricardo. Neste processo estamos a falar de que valores? Estamos a falar de quase 20 contratos que permitiram aos empresários sob suspeita faturarem cerca de 4,2 milhões de euros. Já os irresponsáveis do Ministério da Defesa, os alegados corruptores passivos, terão recebido cerca de 546 mil euros em alegadas contrapartidas. Luís, como na maioria dos casos de suspeitas de corrupção, este é um caso, no mínimo, complicado. Se calhar começamos pelo hospital? Vamos a isso. Estamos a falar da obra de reconversão do antigo hospital militar de Belém, no sentido de ser convertido num hospital de apoio ao combate à Covid-19. Estamos a falar de uma obra que tem os contratos mais caros sob suspeita, nomeadamente 3 contratos que custaram cerca de 2,6 milhões de euros, valor 100 e vão. E estamos a falar de uma obra que deveria ter custado, pelo menos era esse o orçamento inicial, 750 mil euros. Ou seja... De 750 mil passou para? 2,6 milhões de euros. Ou seja, a obra veio a custar mais de 350% do que se podia. Acrescentaria ainda, Sr. Deputado, que uma coisa é o desvio em relação àquilo que foi inicialmente previsto e outra coisa é a derrapagem de custos. Isto é, sim, o custo foi sensivelmente 3 vezes mais do que o inicialmente previsto, mas isso é porque as obras foram muitíssimo mais amplas do que aquilo que tinha sido inicialmente pensado. Este é Gomes Cravinho, no Parlamento, em fevereiro de 2021. As detenções deste caso só ocorrem em dezembro de 2022. Agora, Luís, vamos conhecer as personagens desta história. Quem são? O principal chama-se Alberto Coelho, ex-diretor-geral de pessoal e recrutamento militar entre 2002 e 2014 e, a partir de 2015, passou a ser o diretor-geral de recursos da defesa nacional. Isto no âmbito do Ministério da Defesa, não é? No âmbito do Ministério da Defesa. Estamos sempre a falar de dirigentes do Ministério da Defesa nesta história. O segundo personagem chama-se Paulo Branco, ex-chefe de divisão de ensino e qualificação, também da mesma direção-geral, liderado por Alberto Coelho. E o terceiro chama-se Francisco Almeida Marcos, ex-chefe de divisão de recursos humanos e apoio, também da direção-geral de recursos da defesa nacional. E também temos os empresários. Três empresários, que são os alegados respeitos de corrupção ativa. Manuel Santos Sousa, sócio de várias sociedades, a principal das quais se chama TRXMS, é uma construtora. Andréa Neves Barros, sócio de também várias sociedades aqui envolvidas, a principal dela chama-se Weltbauen, Engenharia e Construção, limitada. E, finalmente, Paulo Vieira Machado, sócio de várias sociedades, a principal das quais se chama-se Roma Premium. E também temos uma figura, a que eu chamaria uma figura importante nesta história, que é o Decreto-Lei 10. O que é isso do Decreto-Lei 10? É uma norma de contratação pública que continha regras excepcionais. Porquê? Porque é uma norma feita especificamente para o tempo de combate à pandemia. Logo, havia várias exceções muito simples de explicar. A primeira delas era que os justiretos não tinham limite. Podiam ser feitos os justiretos sem qualquer espécie de limite, desde que existissem motivos de urgência imperiosa. Este procedimento vai ser utilizado sempre nesta história que nós estamos a contar. E, em segundo lugar, há um outro elemento que vai criar confusão nesta história, que é o deferimento tácito, em caso de não pronúncia pelo membro do governo competente para a autorização da despesa, em apenas 24 horas. O que é facto é que, nesta história, Luís, este Decreto-Lei 10 é mesmo um protagonista. É um protagonista por duas razões. Em primeiro lugar, porque Alberto Coelho o utiliza quase como um alibi, uma espécie de principal argumento de defesa, que não colhe. Em segundo lugar, porque o próprio Ministro da Defesa Nacional, na altura João Carvinho, aconselhou a Alberto Coelho, em despacho, a utilização deste decreto de lei, sempre que possível, para proceder à contratação das construtores que queriam fazer a obra do antigo Hospital Militar de Belém. Já voltamos à conversa com o Luís Rosa, jornalista do Observador. Vamos tentar explicar como funcionaria este esquema, segundo o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Este vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica, de que as pessoas não sabiam que precisavam. Martim Sousa Tavares, na Rádio Observador. Uma viagem por baixo de água, num submarino super rápido, também funcionava, não é? Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. Sim, mas depois é salvo por um segurinho, não é? As melhores notas da música clássica, explicadas pelo jovem maestro. Pode chamar-lhe canção. E cantiga. Cantiga? Cantiga não. Se for de amigo, talvez se for de carne e mal dizer, diria que não. Encontro com a beleza. Todas as segundas, na tarde, em direto, depois das notícias das cinco e meia. Rádio Observador. Basicamente precisamos só de curiosidade e um par de ouvidos. Aconteça o que acontecer. Estamos de regresso à conversa com o jornalista, redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, segundo as suspeitas das autoridades do Ministério Público e da Judiciária, como é que funcionava, afinal, este esquema? Temos de voltar outra vez ao decreto 10, ao decreto das medidas excepcionais de combate à Covid-19. O Ministério Público e a Polícia Judiciária entendem que o Diretor-Geral tinha que pedir autorização aos membros do Governo para realizar estas despesas. Porquê? Porque o Diretor-Geral só tinha competência para autorizar justos diretos até 299 mil euros e estes contratos do Hospital Militar do Belém começam logo por 750 mil. Ora, o que se veio a verificar, segundo os indícios que os autoridades reuniram, é que Alberto Coelho nunca chegou a pedir nenhuma autorização para a realização do primeiro contrato, de 750 mil euros, e também para a concretização de outros dois contrários que vieram a ser atinados posteriormente. E atenção aqui um pormenor, tudo num curto espaço de tempo, porque esta obra demorou três semanas a ser executada. Três semanas. Três semanas. E em três semanas passamos de 750 mil para 2,6 milhões de euros, tudo sem uma autorização do membro do Governo respectivo, veio-se a descobrir mais tarde isto. Alberto Coelho nunca chegou a pedir nenhuma espécie de autorização. E o Ministério Público entende que estes justos diretos acabam por ir contra a lei precisamente por isso, porque não tiveram a autorização respectiva de quem tinha poder para o efeito. E há uma suspeita de que estes altos funcionários do Ministério da Defesa e estes empresários estivessem, no fundo, feitos uns com os outros. Essa é a grande suspeita. É a suspeita de que Alberto Coelho e os outros dois diretores servidos do Ministério das Fedas agiram em conluio, ou seja, tinham um pacto, um acordo, para que, primeiro, Alberto Coelho autorizasse todos os contratos, não só este antigo Hospital de Belém, mas também outros contratos que estão sob suspeita, como eu disse há pouco, são cerca de 20, agiram em conluio, tinham um pacto, tinham um acordo, para autorizarem essas obras nas costas dos membros do Governo, e, obviamente, tendo já um acordo prévio com três construtores, três empresas, que lhes pagaram delegadas contrapartidas para serem beneficiadas. Este é o resumo da história da corrupção, do esquema de corrupção. E como é que eram as contrapartidas? Há eletrodomésticos e uma história de um store no meio deste caso? Conta-nos lá essa parte da história. Há isso tudo e mais alguma coisa. Há aqui quatro grupos de delegadas contrapartidas. Em primeiro lugar, as viaturas automóveis. Alberto Coelho, por exemplo, é despeito de ter recebido duas viaturas, um Audi Q3 e um Fiat 500, pago pelas, por estes três construtores, por estes três empreiteiros. E este indício parece fundamentado, porque, simplesmente, a judiciária foi ver quem tinha pago os carros ao stand-out de móvel que os vendeu e descobriu que foram empresas, nomeadamente uma empresa angolana, de um dos construtores aqui envolvido. E, portanto, este indício parece forte. Por outro lado, também há imóveis. Ou seja, a questão dos imóveis está ligada ao pagamento de dinheiro vivo e também de outras transferências feitas por pessoas próximas dos empreiteiros. E isso foi tudo reconstituído em termos de circuitos financeiros. Ou seja, as autoridades conseguiram reunir indícios de que dois dos erguidos, Francisco Marcos e Paulo Branco, depositaram em numerário nas suas contas bancárias cerca de 160 mil euros, mais de 160 mil euros, e utilizaram uma parte destes fundos para adquirirem dois imóveis. Paulo Branco, um apartamento no comporta, Francisco Marcos, um apartamento em quarteira. E, portanto, há essa ligação entre o depódito em numerário e a compra de imóveis. Por outro lado, as mulheres de Paulo Branco e Francisco Marcos... Que são os funcionários do Ministério da Defesa. Que são os funcionários do Ministério da Defesa. As senhoras chamam-se Paulo Branco e Helena Marcos. Paulo Branco e Helena Marcos criaram duas sociedades de consultadoria. O que é que fizeram estas sociedades? Prestaram serviços a empresas ligadas aos construtores que foram alegadamente beneficiados pelos seus maridos. Ora, estas duas empresas receberam cerca de 85 mil euros de outras sociedades, através de transferências bancárias. Qual é a questão aqui? É que as faturas que foram emitidas não correspondem a um serviço efetivamente prestado. Na ótica do Ministério da Pública... Seriam faturas fictícias. São apenas... São serviços fictícios e os montantes, segundo as autoridades, são apenas contrapartidas da alegada corrupção que se concretizou com o pagamento destas contrapartidas. Até os frigoríficos. Os frigoríficos têm uma história interessante porque estamos a falar quer na casa de Paulo Branco, na Comporta, quer na casa de Francisco Marcos, estamos a falar de eletrodomésticos que foram comprados, obviamente, numa loja de eletrodomésticos, as faturas foram emitidas e cada eletrodoméstico tem um número de série. Ora, em primeiro lugar, as autoridades conseguiram reunir indícios de que essas faturas foram pagas por sociedades ligadas aos empreiteiros, uma vez mais, contratados pelo Ministério da Defesa. E, por outro lado, quando foram feitas as buscas para a apreensão de documentos, também foram feitas as buscas para apreender estes eletrodomésticos e constitui-se que cada um deles, cada número de série de cada um deles correspondiam aos frigoríficos e aos eletrodomésticos. Estamos a falar de frigoríficos, placas de fogão, máquinas de lavar a loiça, máquinas de lavar a roupa, enfim... E há também um store, não é? E há também um store. O store é uma história que não está ainda totalmente clarificada, mas, efetivamente, na lista de contrapartidas que o Ministério Público e o Político Judiciário reuniram contra esses distribuídos, está o arranjo de um store como uma alegada contrapartida. Esse arranjo do store seria na casa de, ou terá sido na casa de Alberto Coelho. Esse ponto que estavas a descrever de bater o número de série do frigorífico com o número que vem na fatura, é muito importante. Foi por essa ponta que se começou a desvendar esse caso? Eu diria que essa já é uma fase final, porque, obviamente, a primeira suspeita são os desvios financeiros do antigo Hospital Militar de Belém. E depois toda a reconstituição de obras que foram feitas, por exemplo, estas três empresas que foram alegadamente beneficiadas, a TRXMS, a Weltbauen e a Roma Premium são empresas que, de 2019 para 2020, subiram muito os contratos que ganharam. Quanto, mais ou menos? De 400 mil euros em 2019 para 4,2 milhões de euros em 2020. Esta foi a primeira suspeita e foi este o primeiro alerta vermelho. A partir daqui, as autoridades foram à procura do fundamento para as contrapartidas e foram pesquisá-las. Quebraram o sigilo bancário dos argüitos, tentaram fazer conexões entre as diferentes transferências bancárias, foram tentar perceber quem é que lhes tinha transferido o dinheiro, para tentarem perceber se eram pessoas ligadas aos empreiteiros, conseguiram perceber isso. Descobriram que havia também familiares envolvidos, foram quebrar o sigilo bancário desses familiares e, finalmente, quando avançaram para a detenção, também avançaram para a busca, a apreensão de bens que terão sido o alvo central da corrupção, nomeadamente os frigoríficos, todos os eletrodomésticos. E, portanto, este é o princípio das investigações de criminalidade económica ou financeira, é sempre a reconstituição dos circuitos financeiros. E, neste processo, parece-me que estes circuitos financeiros estão bem reconstituídos. Luís, isto leva-nos também a uma pergunta muito importante. O Ministro e o Secretário de Estado não sabiam nada? Não soaram alarmes? É importante dizer que o Ministro e o Secretário de Estado têm aqui papéis diferentes. O Secretário de Estado, Jorge Seguros Sanchos, teve um papel muito importante na descoberta de tudo isto. Ou seja, desde abril, praticamente desde o fim da obra, que a obra, como eu disse há pouco, durou apenas três semanas, desde o final da obra, que o Seguros Sanchos estava a tentar perceber quanto é que a obra custava. Por extraordinário que pareça, e daí também pode-se explicar isto pela urgência que o Poder Político tinha em ter aquela obra realmente pronta. Estamos a falar de um tempo de combate à pandemia. Havia urgência em ter camas hospitais operacionais e este hospital serviu essencialmente para libertar camas nos hospitais civis, digamos assim, para doentes graves. Se calhar não houve uma grande preocupação com os escudos, mas logo a seguir o Secretário de Estado tem de descobrir que só em julho é que o Secretário de Estado conseguiu obter a informação de Alberto Coelho sobre o custo final. Portanto, só em julho é que se soube que esta obra, afinal, tinha custado três vezes mais do que aquilo que se tinha certificado orçamentado. E quando o Secretário de Estado reúne a informação que indicia já um conjunto de muitas irregularidades, nomeadamente o facto do Diretor-Geral não ter pedido autorização ao Poder Político para fazer aqueles contratos, o Ministro da Defesa faz um despacho sobre um outro despacho de Jorge Seguros Sancho, em que o alertava por um conjunto de irregularidades, João Gomes Carvinho diz visto com elevada preocupação. E ordenou a abertura de uma auditoria na Inspeção Geral da Defesa Nacional. Foi isso que fez? Foi ordenar a abertura da auditoria? Não fez mais nada? Sim, mas este visto com elevada preocupação tem importância para o outro pormenor, muito importante. É que, aparentemente, não há aqui nenhum elemento criminal que se liga João Gomes Carvinho a esta situação. João Gomes Carvinho não tem nada a ver com esta investigação criminal do ponto de vista das suspeitas, isso é claro. Agora, do ponto de vista político, há um grande calcanhar daqueles para o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porquê? Porque quando ele escreve, visto com elevada preocupação, quando ele é informado de todos os pormenores, das alegadas irregularidades que o Diretor-Geral Alberto Coelho terá cometido e é informado pelo seu Secretário de Estado, Jorge Seguros Sancho, João Gomes Carvinho, mais tarde, faz uma coisa realmente criticável. O quê, Luís? Acabou por promover a Alberto Coelho na prática porque o nomeou presidente, o João Gomes Carvinho nomeou a Alberto Coelho presidente do Conselho de Administração da ETI, Empordef Tecnologias de Informação S.A., que é uma empresa pública da chamada Holding da Defesa Nacional e Alberto Coelho foi presidente desta empresa entre julho de 2021 e 31 de agosto de 2022 quando tinha sob a sua cabeça suspetas graves, suspetas graves de irregularidades administrativas. E acabou por ser tido no dia 6 de dezembro de 2022 e foi aí que começaram os problemas para o ministro João Gomes Carvinho. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Luís Rosa é jornalista e redator principal do Observador e há muito que acompanha os casos de criminalidade económico-financeira. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Mário Silva da Costa, a sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.